Até o próximo Ataque de Fúria da Deusa do Fogo. Boa tarde pra você, sábado quente nos termômetros e no esporte, viu? Você vai vir aqui Ronaldo, Kaká e Pelé falando da final da Libertadores. Agora a gente começa com uma polêmica. Na final da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo venceu o Fluminense com um pênalti no último minuto. E ficou uma dúvida aí, será que foi pênalti? Dá uma olhada. Um lance decisivo nos últimos minutos.